E nós voltamos e agora quem vai jogar vai ser o Pedro. Em cada episódio... Ah, você sabe que eu vou degustar brilho agora. É, com certeza. Pode ficar com uma musiquinha aí na sua cabeça. Tem um cubo cósmico mágico ali. Ó, a fase 5 tá pra cima. Isso é o número da sorte, é um número cabalístico. Esses dias eu tava no metrô, mano. Do nada eu olho e o cara entra assim com o cubo mágico encosta na parede. Não, ele fica olhando assim com o cubo. Aí na hora eu começo. Mano, é muito da hora quando os cara mexem todos os dedos ao mesmo tempo pra fazer aquela porra. Eita. Não vou questionar, né? Alchemic Liberatory. Ah! Desculpa. Ele já era uns paranauê já, mano. É, o cara... daqui a pouco você vai arrumar uns... sei lá. Como os Dodgy Han. Como é que você faz pra mudar pro... Triângulo. É... pro soco? Quadrado... Quadrado é a mão esquerda. Quadrado é uma mão e bolinha é outra. Ah! Nesse jogo eu vou ser da Dash. Entendi. Nossa, o Harmony of Despair... Ele vem pulando tipo... Nyeh! Nyeh! E ele não... É muito idiota, velho. Ele não se mexe. Muito etário. Olha o Sans aí! Au! Nossa, velho! Você viu que eu sou muito bom nesse jogo, né? Achei disso. Até derreteu. Nossa! E esse satanás na cruz aí, velho? Ok! Ah, velho! Ah, velho! Mais 18, pessoal! Ai! Ai! Por que que eu fiz isso? Ah, velho! O Felipe deu um babazzo tão usado na própria costa, velho! Eu do nada cheio! PÁ! Tô mal vontade de me bater nas costas, velho! Pau! Carlos Weber! Eu queria escrever Carlos Santana, mas não ia caber. Coloca... Aquele nome bem genérico, brasileiro. Você vai fazer de novo? Sim, porque eu morri e não salvei. Ah, sim! Jogo de PS1, cara. É, é esse aí. Não tem outro assim. Yeah! Yeah! Tudo novo de novo! Oh, yeah! Ô, louco! Você aprendeu como joga? Primeiro você tem que morrer, pra depois você ganhar. Exatamente. É assim que funciona com todos os jogos. Tá, eu não vou conseguir fazer de novo. Ah! Agora pega as coisas que não vão servir de nada pra você. Claro! Eita porra! Moonrod é tipo a melhor coisa pro holocard do mundo. Sério? É, porque é uma varinha que te dá poderes dependendo do seu escudo. Que da hora! Se você usar com o holocard de shield, você fica muito overpowered. Sua defesa aumenta bastante, é isso? Não! Tipo, você fica brilhando e você dá dano. E tipo, o dano que você dá... É o Edward. É, você vira o Naruto. É, você vira o Naruto. Naruto brilha? É um. Aquele aqui, meu. Não, Pedro. Ele brilha, meu. É aquela forma que ele brilha. É aquela forma que ele brilha. É, eu já não sei porque, né? Amarelinho, quem que amarelinho? Noooossss, essa voz aí da hora. Mano, Pedro ouviu isso aí e, mano, molhou as calças. Eu vou fazer. Depois eu vejo. Depois eu vejo. PING ME! Você gostava tanto assim de Castlevania antes de ele jogar aquele jogo? Quando eu era pequeno, eu jogava bastante Aria of Sorrow. Mas tipo, eu não comprava muito o jogo, então... Então, é o que eu disse. Os jogos que eu gosto, eu jogo o jogo mesmo. Joga para o caralho! Eu jogo até meu brilho que explodir mesmo. Quantas vezes o brilho que já explodiu assim? Só para ter uma média. O Aria of Sorrow? Jogando o Aria of Sorrow? Em geral, jogos em geral aí que você... Deixa eu ver. Teve o Metroid de Game Boy. Teve pelo menos uns 5 Pokémon diferentes que eu joguei. Teve Dark Souls, Teve Demon Souls, Teve... Ou seja, você vê aí que o cara já não tem por mais. Ok, né? Pô, louco! Caiu uma gota na testa dele! Se o Richter estivesse em São Paulo, a gota já estava ganhando. Ainda mais que São Paulo tem chuva ácida. É mesmo, né? Já era 9, 9, 9, 9 e morreu. É! Tome! Tome! Safada! Cachorro! Eu sei que tu gosta! Eu acho que você não sabe, mas essa é a Maria. Eu não sei. A Mar... A espada do... A espada não, o quê? Eu buguei tudo aí. Ela fica bonita na história da Lucard, velho. Ela fica bonita na história da Lucard, velho. Ela fica bonita! É porque agora ela é uma criança, né? Ah, sim. Mas depois... Espera... Então ela vai aparecer na jornada desse jogo? Não, cara. Você nunca viu nada do... Nunca vi, velho. Nunca vi, porque eu queria... Eu queria jogar desde o começo. Não vai. Ah, velho. Eu queria poder pular isso. Eu também. Mas adivinha só. Magia do corte, cara. E é só o Karina aí, mano. É o Karina que serve pra um monte de coisas. Faz o sinal do... Que a gente acabou de voltar. A gente faz quando chegar na morte. E essa... Coruja... Do... Seria que a Lucardia é foda, velho. Sim. Se ele tivesse que correr atrás de ônibus, ele pegava todo. Ele precisa pegar ônibus? Imagina ele correndo atrás do 875C. Bim! Eu não vou fazer ônibus. Lembra da gente jogando que a gente chegou no Drácula, você com a Stock e eu dando... Jump Kick? É, mano. Nossa, não é engraçado. Mostra pro Nachos como a Lucardia faz com a Stock. É que assim... Tinha uma espada que ela fazia tipo um Stinger, tá ligado? Sim. Só que era só no ar. É. Então, pra passar rápido, o que que eu ficava falando? Eu ficava pulando e eu nem Stinger, cara. Aí tipo, a gente chegando no Drácula, o Drácula sentado assim, mano. Fodão. Aí o Pedro tipo... É, tipo, eu ficava pulando. Pupá, pupupá, pupupá. Dando pulodão. E o Drácula tipo, mano, que que vocês retardados estão fazendo? Mano, ó. Olha esse cara aqui no fundo. Olha, olha. Mano, ele girando igual a... igual a Frisk. Mano, que que... Tem nada aqui embaixo, né? Eu não sei, porque eu nunca joguei. Você acabou de jogar essa parte. Não, mas eu não peguei nada aí. Então, vamos embora. A gente é muito trouxa. Somos muito trouxas, mas somos muito... Somos. Somos muito felizes. Oi. Oi, mas voltamos, mas vamos ir. Voltamos aqui no lugar da... É, ok. O que é que você vai fazer aqui? Eu achei que alguém ia dublar o card pra mim. Deixa quieto. Eu não sei fazer voz de gente foda. Eu só sei fazer voz de gente escrota. O daora do Aaron aqui, mano. Ele faz voz de gente escrota e voz de gente foda. Eu não sei fazer. Ele é dublador, mano. Ele é dublador profissional. Eu nunca vi nenhum trabalho que ele tenha feito. Ele já tá trabalhando profissionalmente. Ele trabalha... Ele tá fazendo com a mina? Você lembra que você me mostrou o vídeo? Dele dublando a mina? Na uma conferência? Ah, não. Mas aquilo era um teste. Tipo... Eles chamavam ele pra papéia. Mas ele foi aceita? Sabe? E o Aaron falou... Ah, eu... Mas ele foi aceita? Falaram que ele era bom, mas... Ele ganhou notoriedade com aquilo, mas... Eu acho que eles não chamaram na hora. Você foi muito bem! É, exatamente. Volte nunca! Nunca mais pise aqui! Mas, mano... Eu acho que tudo que ele ganhou até agora, ele só ganhou por causa do... Sequeletes. 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 Mano, ele disse que tem professores de design de game que passam sequeletes na aula. Isso deve ser muito foda, né? Deve ser muito gratificante. Não, o da hora foi ele falando, né? Que tipo, ele só fez porque ele gostava. Ele queria atirar aquilo no peito dele, tá ligado? E é isso. Ele nem pensou. Olha, olha a minha vida, olha a minha vida. Ah! Oh, louco! Olha a minha vida, meu MP. Eu tô viajando. É que nesse jogo tem dois tipos de MP. Tem o MP dos golpes da sua espada e tem o MP das magias. Que da hora. Puta, eu não sei dar nenhuma magia, velho. Ah, não se preocupe. Ninguém quis... É só dar golpe de Street Fighter. É só dar golpe... Ele dá um soquinho e faz magia. É, código de GTA, velho. O bagulho é mais complicado. Pra cima, pra baixo, esquerda, esquerda, direta. Essas porras sim, tá ligado? Agora tem que ficar desviando e lutando. É tipo um esquema de boxeador, tá ligado? Olha, você tem um pedaço de carne. Pote e roste. Roste Potter. Harry Potter. Roste Potter. Mostra o Helren. Harry. Helren. Helren. Helren Bodder. Pra cima eu morri, então eu tenho aqui, né? Helren Bodder. Helren Bodder. Helren Lotter. Uou! Eu quero salvar! E eu quero. Com certeza, né, velho. Quero porque... Olha a pose do Alucard, velho. Ele tá muito badass. Ele tá muito mundo ruim, velho. Posição de quem tá pronto pra botar pra fuder. E aí? Ah, é só uma direção. É... Também eu, filho. Meu cérebro dá um tilt nessas partes daí. Eu não sei como é. Pra quê? O que que você tá esperando? Foi um analógico. Ah, sim. Terminal. Quele da Zoe. Pra quê que eu quero um curo? Eu não sei quem é a Zoe. Tirando a Zoe 101. É só o mostro no Yu Gio, que é bem maneiro. Eu não lembro de um se chamado Zoe. Zoa. Ah, é a Zoe, assim. É uma Azu. Acho que tem 2.600 jp. Sim. Droga, tem que me acostumar. Com controle. É só você ficar apertando o triângulo de costas ali, né? É que no Harmony of the Spare a gente podia pular depois de fazer isso e ia ficar mais rápido. Level up! Mano, o Harmony of the Spare tinha um movimento muito maneiro. O que foi isso? Por que eu previnei? Eu quero pular ainda. Tô com medo de cair no Spin. Oh, louco! Acho que esse equipamento foi em... É Raid e alguma coisa. Vai aparecer aqui, ó. Raid... Caress! Que caress, mano? Mas deve ser bom. Nós estamos pelados praticamente. Eu odeio este esqueleto! Ele podia ser o último chefe, tá ligado? Você ia ficar preso porque ele não morre. É. Tô louco. É mesmo esse cuzão não morre, né? Vai pra esquerda primeiro. A moda que ele, tipo... Ele é destruído num golpe. Só que ele... Yeah! Pelo menos a Ducard não morre com um espinho. Quebra espinho! Shield, 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 shield! O cara já tremei, né? Eu acho que eu sofrei no... Da nada. O microfone, ele... Ele tem, tipo, um pop filter interno nele, mais ou menos. Mano, isso parece uma bola de carne, velho! Olha! É o que a gente tem nesse momento! Você vai mesmo reclamar! Ah! Só que vou, hein, mano! Você pega algum pedido... Você tá com fome e você pega um escudo! Rafael, mas... Sincero, impossível! Acho que vou, velho! Porque, mano... Tem um escudo que parece mais uma bola de carne. Tinha coisa pra cima, né? Mas... Qual que é o caminho certo? É aqui ou lá? Não sei. Vai nos dois. Tem um... Uma espécie de... Vai direita, vai direita. Elevator ali. Opa! Quem é o próximo? Ah... Você jogou muito pouco. É... Mas dá um save aí, só pra... Qual que é o botão? Pra cima. Ah... Yes! Overwrite! É da hora que só quando você dá um overwrite que ele fica na pose. Ele... Eu acho que o próximo episódio tá bom, né, velho? Está maneiro. É o próximo episódio, pessoal. Eu ainda tira. Eu ainda tira. rosca Oh não, eu vou emboraatuas! É tão um関كم da série...